Olá! Vocês estão no canal Dicas da Lu. E hoje a dica vai ser atendendo a um pedido. Pediram para eu fazer um porta-pulseiras. E lógico que eu vou usar material reciclado. Eu vou usar esse rolo que vem dentro do papel toalha. Então, vamos ao passo a passo. A primeira coisa para a gente começar a fazer o nosso porta-pulseiras é a base. Eu escolhi fazer uma base retangular porque eu acho mais fácil para cortar com estilete. Mas vocês podem fazer redonda e o tamanho que quiserem. Essa daqui, a minha mede 25 por 15. Então, eu quero uma base mais grossa para ela ficar firme. Então, eu recortei dois papelões que eu tinha. E agora eu vou colar um no outro assim. Para ficar uma base bem firme. E vou passar cola branca aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar cola branca e vou colocar um peso em cima para ela ficar bem coladinha. Aí, depois eu começo a trabalhar nela. Enquanto cola a base, agora a gente vai fazendo as partes. Como eu vou fazer ele todo forrado com preto, eu tenho desse palito para artesanato. Então, eu cortei três pedacinhos dele. E vou pintar de preto, que isso aqui vai ser o porta-anel. Então, eu vou pintar de preto para eles já irem secando. Então, para fazer o porta-pulseiras, eu vou usar esse rolo do papel toalha. Só que ele é mole. E a pessoa que me encomendou, eu sei que ela usa umas pulseiras mais pesadas. Então, eu falei, isso aqui com o tempo vai ceder. Então, eu arrumei um rolo desse, é do Plástico Filme. Ele é um pouquinho mais duro. Mas, para completar aqui o espaço que fica em volta, eu peguei desses panfletinhos que vêm de anúncio, ou pode ser jornal, ou folha de revista. Amassei eles primeiro. Agora, eu vou enrolar aqui nesse rolinho que vai por dentro. E vou colocar aqui dentro. Que daí ele fica compacto, olha. Olha lá. E agora ele fica firme. E agora é só começar a forração deles. Como eu havia dito, eu optei em forrá-lo todinho na cor preta. E vocês podem usar o tipo de tecido que quiser. Um veludo, um outro tecido. Eu tô usando o TNT, que é o que eu tenho aqui. Então, cortei um pedaço de TNT, um pouquinho maior aqui na lateral. E aí, eu vou colar com cola quente. E aí, eu vou colar com cola quente. E aí, eu já recortei também as bolinhas pra fazer aqui, pra fechar, olha. E agora, fazer a mesma coisa. E aí, eu já recortei também as bolinhas pra fazer aqui, pra fechar, olha. Da resistência que ele ficou. Agora, ele vai ter que ser colocado numa base. Então, são duas alturas. Um mais baixo e o outro mais altinho. Então, eu cortei do próprio rolo do papel toalha. Cortei fazendo esse biquinho assim, olha. Que daí ele vai encaixar assim. Agora, eu vou cortar o outro, que vai ficar um pouquinho maior. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra cortar. É muito fácil. Pronto. Tá feito o biquinho. Agora, esse é pro outro, que vai ficar atrás. Um vai ficar assim. E o outro vai ficar assim. Tá vendo? Agora, nós vamos forrar isso aqui com TNT também. Pra forrar, então, essa base. Único detalhe é que essa parte aqui de baixo, olha. Aqui, a gente não pode forrar. Tem que deixar esse papelão à vista pra ficar melhor a aderência a hora que for colar na base. Agora, nós vamos forrar a base. Olha, ela ficou bem coladinha. Então, eu cortei um pedaço do TNT um pouco maior. Porque eu vou colocar assim pra baixo. E esse outro menorzinho, que daí eu já coloco aqui por cima. Já colei aqui. Agora, aqui é a parte de baixo. Ó. Sabe essas torrezinhas que eu chamo que vai ser a base pra colocar o porta-pulseira? Eu resolvi agora encher por dentro pra eles ficarem mais resistentes. E também pra nessa parte de baixo ter a maior aderência pra quando eu for colar na base, ficar melhor pra colar. E eu também resolvi fazer um potinho pra colocar ao lado do porta-pulseiras. Então, é como eu expliquei no vídeo anterior. Marquei aqui. Aí, eu vou unir os pontinhos que eu marquei. Depois já de ter passado aquela mão do prime, eu já passei uma de tinta preta. O vídeo não deu certo. E agora, eu tô passando a segunda mão. E é igual, como eu sempre falo. Passa com o pincel, e depois vem com o rolinho seco, e passa por cima. Pra ficar uma pintura homogênea. Olhem como que tá ficando o porta-pulseiras. Eu resolvi colocar, assim, um pouquinho mais de lado. Colei com cola quente. Pra esse lado daqui, agora eu vou colar os pauzinhos que são o porta-anéis, e depois eu vou pôr aquele outro potinho aqui atrás. Agora, pra colocar aqui os pauzinhos pro porta-anéis, o que que eu fiz? Furei aqui o TNT. Aí, eu cavoquei assim, olha, pro pauzinho entrar lá dentro, que agora eu colo, e ele entra lá dentro e fica mais firme. Agora, uma dica que eu vou dar. Como a gente mexe com o TNT, ele é preto, e a cola quente, fica aquela manchinha branca. Então, aonde ficar um pouquinho da cola, aqui, olha. Tá vendo aqui que ficou essas coisinhas aqui, assim, da cola? Vem com o pincel, com a tinta preta, e passa. E aí, some tudo e dá um acabamento muito bonito. Agora, que já secou tudo, pra acabar e fazer a finalização, naquele potinho que eu pintei de preto, eu tenho essa tira, que a gente compra, assim, de strass, olha. E agora, eu tô colando ela aqui com cola instantânea, e aí, eu vou colar o potinho aqui. E só essa tirinha já vai dar todo o charme. Pra finalizar, eu resolvi pegar aquela tirinha que eu tinha, cortei no meio, e tô colocando aqui, nessas extremidades, pra dar mais um charme no nosso porta-pulseiras. Olha, então, como que ficou pronto o nosso porta-pulseiras, porta-anel, e porta-qualquer coisa. Já com os strass, e já deu um toque todo especial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho